Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro, o Craft aqui na área E hoje galera, estamos aqui no vídeo pra vocês aqui no canal de Minecraft E sim, um vídeo muito diferente pra vocês aqui, que é o seguinte, mano Hoje vamos tá sobrevivendo na ilha do TikTok Mano, sim, e quem não sabe, mano, quem não conhece assim como funciona É o seguinte, gente, ó, eu tenho essa árvore aqui E com os recursos dessa árvore, com as madeiras Eu tenho que fazer uma crafting table pra tá craftando uma picareta E tá minerando, sim, com os minérios que eu consegui Eu vou tá fazendo armaduras e ficando forte Para tá combatendo ali os tiktokers malvados, sim Mano, cara, será que eu vou conseguir sobreviver? Se vocês acham que eu vou conseguir sobreviver Já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Bora chegar aí a 40 mil inscritos o mais rápido possível E, gente, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram, mano Que lá eu comunico bastante com vocês Mas chega de enrolação, então bora começar aqui, mano Vamos tá sobrevivendo aqui na ilha do tiktok Sim, mano, e vamos tá combatendo os tiktokers malvados E, gente, ó, eles tá muito bravos comigo, sério Eles querem me atacar Então, ó, seguinte, eu já vou tá quebrando aqui as madeiras e tal Pra mim já tá pegando madeira Pra mim tá conseguindo fazer minha picareta E pra mim já ir minerar, pra mim já craftar as armaduras E ir lá combater eles, mano Ó, eu não sei se eles vão ser pário por maneirinho Porque, gente, eu vou conseguir combater eles E vou conseguir sobreviver na ilha, mano Então, ó, beleza? Eu vou pegar todas as madeiras aqui, ok? Já vou refinar essas madeiras Vamos fazer aqui uma crafting table Uma mesa de trabalho E esse daí, ó, já vou deixar ela aqui Ok, já vou fazer aqui alguns sticks e tal Vou fazer aqui uma picareta de madeira Isso daí, boa, mano Ok, tá, eu vou quebrar essa terra aqui Vou tá pegando aqui algumas pedras também Ok, vamos lá, beleza? Eu vou pegar aqui essas pedras E vamos lá, gente, ó Vamos tá minerando aqui E, cara, será que eu vou conseguir matar eles? Não sei, vai ser bem difícil Mas eu acho que a gente consegue, mano Vamos lá Que maneirinho vai conseguir esse negócio Vamos lá, deixa eu pegar aqui essas pedras Beleza E, ó, tem iron aqui também Pra gente tá fazendo uma picareta de iron, né, mano? Pra gente poder conseguir pegar os diamantes Isso daí Consegui fazer uma picareta mais forte ainda, né? Ok Tá, vamos tá subindo aqui, ó Ok, beleza E, tá Agora eu vou craftar aqui Uma picareta de pedra Isso aí, ok Agora temos uma picareta mais forte ainda Tranquilo Beleza Vamos descer lá novamente Pra gente tá pegando aqui os irons Sim Beleza Vamos pegando aqui Ok Vamos pegar todos esses irons aqui Tudo que a ilha tá proporcionando pra gente E... Beleza Tá, consegui aqui Ok Agora eu vou subir aqui com as madeiras Que eu vou precisar da pedra Assim Eu vou pegar essa pedra aqui Pra fazer uma fornalha boa Tá Eu vou deixar a fornalha aqui do lado Vou colocar um pouquinho tanto, não? Ok Enquanto vai esquentando aqui O meu ziron já vai deixando o like no vídeo Novamente aí Se você esqueceu de deixar o like Deixa o like, hein? Isso aí, mano Beleza? Ó, já esquentou um aqui Beleza E é isso daí, mano E cara O que será que eles estão planejando lá pra vir me atacar? Ó, os tiktokers do mal, cara Ah, eu não sei não, mano Enfim Ok Já esquentou outro aqui Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá E caral Essa ilha é muito bonitinha da tiktok Olha que coisa bonita Isso aí, tá Bom, consegui aqui os três irons que eu preciso Tá, vou fazer mais sticks aqui Beleza Vamos lá Agora dá pra mim fazer uma picareta de iron Isso aí, tá Vou guardar essas duas aqui agora Beleza? Vamos deixar tudo organizado aqui E... Ok, mano Tranquilo Vamos quebrar essa madeira aqui agora E vamos tá descendo lá embaixo novamente pra gente pegar nossos diamantes, né, mano? Isso aí Ok Vou pegar aqui essas madeiras E... Boa, tá Agora vamos pegar aqui nossos diamantes pra tá fazendo nossa armadura, né, mano? Isso daí Ok Beleza Vamos lá Vamos lá Tranquilo E... Ok, tá Beleza Já quebrei essa parte aqui Tá, tudo bem Vamos pegando aqui nossos diamantes Tudo que a gente tem direito de pegar Vamos lá Vamos pegando aqui E é isso aí, mano Tá Vamos continuar aqui pegando nossos diamantes Pra gente tá fazendo nossas armaduras E... É isso daí Nossas armaduras E espada também, né, mano? Ok Vamos pegando aqui tudo que a gente tem direito de pegar Tranquilo Vamos pegando aqui E... Acho que já tá acabando, hein? Isso aí Já tá acabando aqui Vamos pegando E... Falta só mais um E... Boa! Tá, conseguimos Beleza Acho que eu vou pegar essas pedras aqui também Que o máximo de bloco possível é melhor, né, mano? O máximo de bloco é melhor Ok Tá Eu vou tá subindo aqui E... Ok Tá Aqui eu vou tá replantando a árvore novamente aqui Essas mudas aqui Eu desci O que que eu posso fazer? Bom, acho que eu vou fazer um baúzinho aqui, ó Só pra deixar os itens que eu não vou usar Ok E... Beleza, tá Vou deixar essas mudas aqui Isso daqui Isso daqui, mano Acho que também não vou precisar mais dessa picareta Beleza, tá Então vamos lá, ó Ah, das madeiras eu vou usar assim Bom, aqui, ó Já tem aqui, beleza Eu vou precisar só de um stick Pô, tá fazendo aqui A minha espada Isso daí Agora eu vou deixar esse item aqui E... Beleza Agora vamos tá craftando aqui nossa armadura Vamos começar aqui com o peitoral Beleza Agora uma calça Uma botinha E o capacete Isso aí Agora vamos tá equipando tudo aqui E... Nossa Agora sim, mano Agora o madeirinho tá hiper mega forte pra tá Indo ali combater os tiktokers malvados Isso aí, gente Então vamos lá agora, mano Chega de enrolação Então vamos lá agora Beleza, ó Nossa, cara Será que eles tão bolando ali? Enfim, ó Vamos lá, beleza Ó, beleza Vamos fazendo o ponte aqui Ok Vamos chegando lá E ok, tá Ó, já tem Ó, nossa Eles já vieram Já vieram Beleza, ó Já chegou um aqui assim, ó Já vou atacar Eita, boa Tá, já matei um Beleza, gente Ó, eles são vários, mano Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui assim, ó Beleza Já chegou um aqui perto Eu já vou matar ele, ó Vou ser esperto Sim, maneirinho Vai ser esperto Ó, os que chegar aqui Eu já vou matar Porque eles são muitos E eu acho que eu não vou conseguir combater todos de uma vez, né Ok Eu vou fazer o seguinte, ó Abrir aqui assim, ó Ó, opa Opa, já matei um Opa, 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 opa Eita, tão invadindo aqui, ó Calma, vamos ver se eu consigo matar eles Ai, beleza, tá Só sobrou mais dois E só mais um E boa Consegui Boa, mano Consegui aqui Sobreviver na ilha do Tik Tok Sim, consegui aqui combater os Tik Tokers malvados Nossa, cara Foi por pouco Quase que o maneirinho cai aqui, mano Sério Foi muito difícil Mas conseguimos Sim, mano Conseguimos E, ó, Tik Tokers malvados Não é páreo para o maneirinho Isso daí Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, mano Se gostaram, deixa o like Se inscreva-se Comenta aí embaixo Mais ilhas Que eu posso estar trazendo aqui Que eu posso estar tentando sobreviver pra vocês Sim E se vocês gostaram desse estilo de vídeo novo aqui no canal Beleza? Então é isso aí, mano Bora chegar a 40 mil inscritos O mais rápido possível Também não esqueça De me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram Eu comunico bastante com vocês lá É muito importante vocês me seguirem Então é isso daí, mano Deixa o like bonito Pra ficar bonito Se inscreve aqui no canal Pra ficar bem legal Isso é nóis E falou Tchau Tchau